Mas tem que ser cobrado também, Souza. Tem que ser cobrado, porque assim... Como ele chama? Diúlio. Diúlio! Se ele tivesse que apontar dois erros de Diúlio, foram as duas apostas no começo do ano, né? Mesma coisa, né? O Corinthians não é time... E ele errou mesmo! Errou, não é laboratório, né? O Corinthians não começou muito bem o Campeonato Paulista e a torcida foi ao CT para fazer um protesto. O Jotaldinho foi o maior alvo dos torcedores corintianos. O jogador que veio de uma contratação milionária do Santos com a ajuda de investidores não começou o ano muito bem. O Corinthians perdeu na primeira rodada para o Guarani por 3x0 dentro de casa, fora o baile, e a torcida não recebeu muito bem essa notícia. O Jotaldinho, que é a principal, hoje, esperança do torcedor corintiano, não jogou muito bem o seu primeiro jogo dentro de casa e já enfrenta a desconfiança da torcida por sua identificação com o time santista. Então, os jogadores se fecharam no vestiário e tiveram uma longa conversa. Jotaldinho, que agora conta com a desconfiança e cobrança da torcida, disse que levaria tempo para ele se adaptar. Mas a torcida corintiana não vai ter tanta paciência assim. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso modo carreira jogador no Brasileirão. Agora é treinar contra a Portuguesa ali. Vamos ser titular. Vamos ser titular, né? Esse professor aí, se ele for honesto com ele mesmo, ele vai perceber que merecemos ser titulares, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a classificação. Certo. Patamos ali com o Braga. Agora é fazer o resultado contra a Portuguesa e não só fazer o resultado. Portuguesa é o pior do campeonato. Com todo o respeito aí, velho, à instituição portuguesa, mas temos que fazer saldo de gols. E o Santos, cadê? Cara, o Santos vendeu o garoto Jotaldinho para o Corinthians, que o Corinthians chegou aí com um grupo de empresários, né? Fizeram aí uma engenharia financeira e levaram o menino, né? Levaram. Olha a trinca do meio de campo. Renato Augusto, MC, Juliano e Jotaldinho de MEI, tá? Yuri Alberto lá na frente, Roger Guedes. Esse é o novo Corinthians. Ninguém marca? Relaxa, a gente não precisa marcar. A gente só precisa fazer mais gols que o time adversário. A gente não precisa marcar. Essa parada de marcar no futebol é antigo. A gente só precisa fazer mais gols que o adversário, que aí a gente sai com a vitória. Não é isso? Se tu for parar para ver legal. Futebol moderno, né? Futebol moderno. A expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro está aqui ao meu lado para comentar cada lance. Na fase de grupos, não dá para ficar marcando. Ah, doidão. Então, ameaçou que ia. Ei! Meu Deus do céu! Tem que fazer o Roberto! Defendeu! Defendeu sensacional o goleiro. Na jogada, mano. O pôr fechou, gostou. Ai, meu Deus. Que isso, doidão! Ai, Cássio! Boa defesa! Esse é meu goleiro. Estava de olho ligado. Juliano. Gilberto. Está tocando. Bela jogada. Bela jogada, Gilberto! 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 Estava impedido, eu acho. Ai, estava impedido. Ai, Gilberto. Perdeu o gol ainda. Ele ainda perdeu o gol. Bela bola. Gilberto. Gilberto! Meu Deus! O que é que essa bola... Mal, mal. Para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? É assim que o torcedor do Corinthians se sente, mano? É assim que o torcedor do Corinthians se sente, normalmente? É isso aí? Gilberto, é isso aí? Fazer de grupo, né? Meu... Cássio! Cássio! Meu Deus, essa defesa, mano. Está realista demais isso daí? Meu amigo! Eu confirmo, placar um a zero. Vai, doidão! Vai avançando com a bola. Que bola para empatar! Na trave, atenção! Na trave! Está aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Não, não. Vamos embora, mano. A gente vai ter que pressionar os caras agora, hein? Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Beleza. Beleza de bola, Eurobeta. Não está impedido, não! Não está impedido, não! Não está impedido, não! Defendeu! Defendeu! Que defesa do goleiro! Os torcedores se animaram com esse escanteio. Vilane, é uma boa chance para o gol de empate. Bora, vambora. Meu Deus, a defesa do goleiro, cara. Escanteio! Está na área! Faz! Perdeu! Meu Deus, esse goleiro, cara. Que defesa espetacular! Vamos descendo, ganhando o campo. Oi! Ei! Que isso! Não deram nada! Não deram nada, não! Roger Guedes! Ah, essa bola não passou. Beleza! Me solta, doidão! Não! Não! Faz! Perde o gol! É a chance do empate, Caio! Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Meu Deus, cara! E quero ver! Atenção! Pode vir o contra-ataque! Que bola, mano! Que bola de cinema! É, não, doidão! Você não fez isso, não! Você não fez isso, não, doidão! Que isso, cara! Só fazer, Paulinho! Paulinho! Perdeu! É, que o time perde muito o gol, mano! Um, dois, três, paquilhão! Não! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Eu vou chorar! Parado! Não é possível! E ele quase não teve tempo de reagir! O partida teve a bola o tempo... Bora, Paulinho! E parece que o gol de empate tá maduro com todo esse volume de jogo! A bola vem rolando numa bomba! Ele chutou pro gol? E embora! Vai embora! Bora, Júri Alberto! Júri Alberto! Vamos! Obrigado, Júri Alberto! Eu não lembro de ter te criticado, Júri Alberto! Eu não lembro! Eu não lembro! Finalmente, cara! Que porra, mano! Oh, Júri Alberto! Acreditamos na sua inocência! Essa bola é cruzada, hein? Tudo bem! Tudo bem! Esse Gustavo Silva é um mosquito? É, né? Um a um no placar jogo aberto! Muito bem fez o corte! O tempo passa, passa que passa rápido! Que bola! Ele joga demais! Mas... Vamos! Condição legal! Condição legal! Pô! Vamos! Vamos! E o Alberto! Vamos! Os caras tentaram sair tocando, né, mano? Os caras tentaram sair tocando, né, mano? Gente, aí o Júri Alberto, ele crava! Ele crava! Ele crava! Vamos, Júri Alberto! Lindo! Lindo! Pesou! Vamos pro jogo! Tem mais bola pra rolar! Fim de partida dramática! Tão na frente! Mas não pode bobear! Quero ver! Vai descendo com a bola! Roger Guedes, tô contigo, ó! Tô contigo! Pisou! Ei! Que isso, professor? A graça! A graça! A graça do menino! A galera gosta de ver isso! Ui! Não, pô! Tá sem ângulo, Roger Guedes! Aí também não, né? Chutou de qualquer jeito! Tá acabando o jogo, cara! Tá visto! Tá visto é crack! Maravilha, guys! Vamos! Olha o sofá no chão! Bidu, Bidu! Vamos! Vamos! Tá valendo? Vamos! Vamos! Ele crava! Ele sabe cravar o dele também! Vamos! Merecia, mano! Merecia, mano! Merecia! Merecia demais! Nossa! Como é que eu não peguei essa bola? Ele merecia! Ele merecia, mano! Porta-luz de gênero que fizeram ali! Nem sei quem foi! Ele merecia, mano! Faça o Jota! Faça o Jota no chat! É o Jotaldinho! O craque! Vai, vai, vai! Não! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vocês vão deixar as caras trocar a bola! Beleza! Beleza! Vitória! Vitória! Olha o Paulinho! Tamo junto, Paulinho! Tamo junto! Sete mão! Valeu, valeu, valeu! Agarrou muito hoje, mano! Esse goleirão fechou o gol, tá? Vamos mudar o placar! Vamos mudar o placar! Bora! Um golzinho, 8,5 de nota! Olha, mano! Quatro finalizações no gol, mano! Então é isso aí! Vitória! Vamos! Valeu! Man of the match! Man of the match do inglês homem do jogo! Do inglês homem do jogo! Tá lá! Conquistando a confiança do professor! Respirando aliviado! Hoje é um começo difícil, né, mano? Bora! Você que tá assistindo e tá gostando, veio do Alan, veio de outras lives, tava procurando o Fifa e acabou caindo aqui, nem sabe o que que tá acontecendo, né? Pô, que mod é esse? Como é que esse cara tá conseguindo jogar o Brasileirão? Segue aí, cara! Primeiro, clica aí no coração pra seguir! Clica! 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 Clica aí pra seguir aí a live! Clica! Clica pra seguir! Eu duvido! Eu te desafio! Você não é homem ou mulher o suficiente pra clicar em seguir! Duvido! Recomeçando nossos trabalhos aqui, somos titulares, titulares do professor, somos titulares aqui no Corinthians, classificação do Paulista, olha o Bragantino, mano, o Bragantino venceu o Guarani, estamos empatados, vencemos o Braga, mas não foi o suficiente pra gente passar, né? Temos menos saldo de gol, né? Eu achei que a gente ia dar uma olhada histórica na portuguesa, só que a gente virou por 2x1 num placar, 3x1, né? Num placar, assim, assustador, nos últimos minutos! Então, tá aí, deixa eu dar uma olhada, aproveitar e ver? Vai ter cartilharia e essas paradas da temporada. Hendrik com 4 gols em 2 partidas, olha o Yuri Alberto também, olha o Yuri Alberto, eu só vejo pessoas criticando o Yuri Alberto, hein? Pouco se fala aí que ele tá começando bem, deixa eu ver aqui as assistências. Rodrigo Néstor com 2, eu também estou com 2, Jotaldinho com 2 assistências também no campeonato. Por enquanto, nós estamos jogando apenas o Campeonato Paulista, olha o Hendrik aí, deixa eu dar até uma olhada como é que vai ser o nosso calendário. Vamos pegar o Guarani, depois o Braga e é isso, e aí acaba a primeira fase do Paulistão, é isso. E aí aqui, ó, Libertadores só lá na frente, só lá em abril, né? Começa a nossa Libertadores aí com o Corinthians, vai ter muita coisa pra rolar, né? Então vamos tentar classificar o nosso time. Vambora então, vamos começar ali o trabalho. Jotaldinho, o herói. É isso, pô, simples assim. Gostando ou não, somos o herói. Guarani, cara, vai ser um jogo difícil, né? A gente perdeu pro Guarani de 3x0. A gente perdeu pro Guarani na primeira rodada do Paulistão por 3x0. Seco. 3x0 seco do Guarani que a gente tomou. Então é importante que a gente agora dê uma resposta pra nossa fiel torcida, né? E o Roberto não vai jogar. Ganhamos. O Iroberto não vai jogar. Vamos jogar de preto, hein? Bom, vambora. Brinco de ouro. O Wilton Pereira de Sampaio vai ser o juiz. Jogo pela rodada do brasileiro, do brasileiro, do Paulistão. Vambora, vambora. Hoje o time pode conquistar uma vaga no mata-mata. Vamos devolver um bom jogo. Eles foram lá na nossa arena e ganharam a gente de 3x0. E aí, será que dá? É aqui, tá aí. Vambora. Balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos pra levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Meu nome é Gustavo Ravilan e aqui na cabine ao meu lado, o Caio Viveiro. As emoções da fase de grupos estão na sua tela. Temos aqui 3 pontos em disputa. Tem tudo pra ser um grande jogo. Que assim seja, não saia daí. A equipe faz uma boa companhia na fase de grupos. Hoje, vem a campo com uma tarefa clara. Vambora. Garantir uma vaga antecipada no mata-mata da Copa. Então gostou. Vamos ver se dá conta do recado fora de casa. Para a passe, eles vão de pé em pé. Vamos fazer a... Não, meu Deus. Que passe foi esse? Que passe foi esse? Ô, Fábio Santos! Que desespero, meu Deus. Isso, claro aí, o jogo. Beleza de bola. Beleza de bola. Beleza de bola. Vamos! 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 Para a grupla cá. Vamos! Que tranquilidade. Estou muito em cima do goleiro ainda, eu achei. Mas tá bom. Vai lá. Crack. Toca a música. 1x0, Corinthians. Tá culminante, mano. Vamos, Lucha! Tem que respeitar o homem. 1x0. Vai recomeçar o jogo. Beleza. Ai. Calma aí, Nota Augusto. Não, não era aqui. Era aqui no Juliano. Jogando na casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo pra ele. Mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Aperta a marcação que eles vão peidar. Aí, ó. É disso que eu tô falando, pô. É disso que eu tô falando, pô. Aperta a marcação. Vamos! Fazer o que o professor pediu durante a semana. Marcar pressão e saída de bola. Tá lá, pô. Vamos devolver o placar que eles fizeram lá na arena. Vamos devolver o placar que o Guarani fez na arena. Aproveitou que era a minha... Minha estreia. Pegou o time meio que sem química. Vambora. Camisa 1 é foda. Lucha bom. E tem forte em forma. 2 a 0 no placar. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Beleza. Vai, Romero. Vai, Romero. Vai, Romero. O que é isso, mano? Jogada, mano. Colada pro gol também, hein? O Messi de Itaquera. Ele mesmo. Bora. 3 a 0. Já devolvemos o placar da primeira rodada. Viremos de 3 a 0 pro Guarani. Você acredite nisso ou não? Olha! Olha! E vai embora! E vai embora! E vai embora! É pra fazer mais um dele! É pra fazer mais um! Que golasco! Que golasco! Vamos! Vamos! O craque da bola! O craque da bola! Vamos! Ele foi embora, filho. E ele vai embora! O craque da partida. Se não for o craque da partida, eu vou... Vamos! Vamos! Devolvemos! Devolvemos! A humilhação que eles fizeram a gente passar. E tamo classificando pra próxima fase do Paulistão. E cabe mais, hein? Ah! Ah, tô cansado. Uuuuuh! E esse é um golaço! O que é o professor? O que é o professor? Tamo junto. Dois gols e duas assistências. Que isso! Que jogo, mano! Que jogaço! Que jogaço dele. Diga-se de passagem. 5x0! Metemos mais um gol ainda. Metemos ainda mais um gol. Cara, mas a posse de bola, mano... Uma finalização do Guarani só, mano. Olha lá a nossa posse de bola. Vamos! Três! Três objetivos. Transcrição e Legendas Pedro Negri